Boa pessoal e sejam bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo E ora bem pessoal, venho aqui com um vídeo um bocado diferente do comum Mas vocês já sabem que eu trago aqui um bocado de tudo aqui no canal Vídeos de vlogs, vídeos de reatos, vídeos... Pá, muita diversividade, sempre foi o foco deste canal Prazer basicamente o que me apetecer, as pessoas que gostam, gostam Se aquelas que não gostam daquele tipo de conteúdo vão ver outra cena E ora bem, para quem me conhece, sabe muito bem que eu no Instagram estou sempre a publicar certas fotos E com essas fotos eu ponho sempre uma música por cima Tipo, acho que é um ambiente fixe no InstaStory E dá para partilhar tipo as músicas e tipo, o pessoal gosta E tipo, acho que é um conteúdo até bacano Portanto, como eu ando bastante atento mesmo em relação a novos álbuns Trap, Hip-Hop, etc Claro que quando eu estou a publicar este vídeo, obviamente que ainda falta muito pra alguém não acabar Mas eu selecionei aqui algumas músicas, ok? De 2019 e aquelas que são mais do final do vídeo já não são tanto de 2019 Trouxe aqui basicamente beats e músicas Atenção que não tem letra, portanto não tem Só tem mesmo o beat, o instrumental Basicamente é isso, eu trago-vos aqui algumas músicas que eu mais gosto Que eu mais, que estão mais bem produzidas, etc Obviamente que não são só estas músicas, mas havia muitas outras No início vamos ter de 2019 No final vamos ter já de 2017, 2016, etc E obviamente vou pôr esta merda, ok? Vou configurar aqui as minhas colunas Para não pôr assim tanto bass Porque vocês sabem que nestes instrumentais só tem mesmo o bass E então tipo as minhas colunas para quem não sabe é umas 5.1 E tem subwoofer, etc Portanto vai-se notar no vídeo que tem bastante potência Então tipo senão vai ficar tipo é distorcida, ok? Ok, a primeira música que eu tenho aqui é basicamente do Mick Mill Going Bad com o Drake Eu por acaso não gostava muito ou não apreciava muito o Mick Mill Mas está incrível o novo álbum dele, o mais recente Eu não sei qual é que é, mas deve estar aí a aparecer agora os álbuns aqui do lado, ok? Das músicas, Mick Mill Going Bad Já ativei o... quer dizer, vais ouvir uma vez? Já Ei Ora bem, a segunda música que eu tenho aqui basicamente é uma muito recente mesmo Que é do Travis Scott Hades in the Room Eu acho que está muito fixe Tipo a música em si, ok? Tipo eu não sou muito apreciador do Travis Scott, ok? Para eu ser sincero Mas os beats são monstruosos São tipo bons, ok? Portanto os produtores que fazem esta merda Tipo sabem o que estão a fazer, ok? E atenção cá Há aqui algumas músicas que podem não Podem não parecer bem, bem o Prit Porque isto foi tirado do YouTube, tu é entender? E às vezes, tipo, não há instrumentais Ficam tal e qual tem ele a qual com a música Há tipo instrumentais que são tipo a imitar, ok? Bora lá, vamos ver Obviamente que tipo Agora vem a par Ei A próxima que temos aqui É basicamente Cuidado por aí Que é basicamente do Bad Bunny e do Jade Balvin Vão ouvir tipo o novo álbum O Asi está muito, muito bom É de um género mais ou menos trap latino É uma música É um género que agora começa a ouvir muito Tanto nas discotecas Como eu próprio ando a ouvir muito, ok? E ainda por cima Que fui a Espanha de férias Há aquela cena de ouvir espanhol E trap latino, etc E cenas assim do género Este aqui, tipo Tem uma batida um bocado diferente da música original Mas isto foi feito por um gajo, ok? Mas a música é assim Eu não sei porquê Ok? Eu não sei porquê Mas tipo Eu gosto de bué Destas músicas Tipo Tem um beat inicial Depois tipo Repete Então estão a ver É sempre a mesma coisa A próxima música que temos aqui É basicamente Da Baby Ok? Sujo É pá Eu acho que isto é tipo Passou Enes Tipo Isto foi para trends E não sei E etc Mas Eu não sei Eu gosto mesmo do beat Não é por ser trends Atenção que lá está Estas músicas não são Porque São as mais populares Não sei o que É porque eu realmente gosto do beat Ok? Da Baby Sujo Pá Tipo Aquele piano E depois tipo Aumenta aqui Denzel Curry Denzel Curry Oh Ele mandou Agora um novo álbum Eu não seguia Tipo Toda a gente conhece Aquela música do Ultimate I'm the one Don't hate the time Tipo Toda a gente conhece A sua música Ok? Mas tipo Ele mandou Agora um álbum novo Que eu recomendo-vos A vocês irem a ver Ok? Denzel Curry Se não me engano O álbum se chama Curry Tá agora Apareceu também aqui Curry não Zoo E a música inicial É tipo A música também Do álbum É tipo esta E eu gosto De pacaraças Literalmente A Zoo Pá Eu acho que tem Uma vibe E uma cena Um beat Incrivel E está tipo É deep Que é um tipo De música E um tipo De beat Que eu gosto Bastante Está aí Ander E agora vem o beat Dentro do mesmo álbum Também tem uma música Que eu gosto bastante Do beat Que é Denzel Curry Automatic Ok? Acho que também Está bastante boa E lá está Eu acho que Eu gosto destas músicas Assim Tipos Bem agressivas Bem trapping Não sei o que Estão a ver? Ok E vocês já sabem Que vai vir Alto beat Ou alta merda Tipo Alta Shit man Oh shit Pesado mesmo Ei Ok E lá está São músicas São músicas Não são muito difíceis De fazer Tipo Mas acho que o beat É tipo Muito fixe É sempre repetitiva É sempre repetitiva Etc Ok Aqui acaba Eu acho que esta próxima É tipo Tinha que estar no top Tinha que estar aqui Neste vídeo Que é tipo Drake featuring Rick Ross Mounding in the grave Eu acho que está tipo Monstruoso Tipo É deep Literalmente Ok? Vocês sabem que vai viver Aqui merda Que o Drake Vai tipo Cuspir Mesmo na cara De toda a gente Bro Bro Monstruoso Meu Shit Estão a ver Eu gosto disto De termo É tipo E depois Uma coisa Que eu também quero comentar É que há certas músicas Que Só o beat Fazem a música Portanto Vocês não sentem falta da letra E há certas Músicas Que vocês sentem falta da letra Esta por exemplo É uma casa delas Porque vocês Das duas Uma Vocês vão começar a cantar a música E sentem a necessidade mesmo De cantarem a letra Há outras Que tipo Sem a letra Está-se tudo bem Próxima que temos aqui J.Cole Middle Eu acho que o beat Está tipo Monstruoso E está tipo Muito fixe A produção Tipo Não sei Está tipo Diferente do comum Entendem? Eu curto bem esta cena Man Eles já disseram na internet Que tipo Esta música Foi inspirada Ou tipo Foi pelo produtor Do J.Cole Ou foi bem inspirada Ou J.Cole Fez o beat Não sei bem Tipo Está bem parecido Mas tipo Yung Thug Hot Contra o Gunna Featuring Gunna Está muito Está fire A música Também E agora Esta próxima Aqui que temos É uma vibe Mais sensual Mais tipo Tinha Estou aqui Vocês já sabem Qual é que é A onda do Taiga Taiga Taste Isto passou N e N Está para estendezas Etc Mas tipo Realmente o beat É bom Ok Featuring Offset Ok 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 Esta música Aqui a seguir É o featuring Taiga Ok Do Go Loco Pa Esta música É tipo Fora literalmente De tudo Dos Estados Unidos Estão a entender Por isso é que Esta merda Foi tipo Suposto também Gravado O videoclipo Na Colômbia Ou não sei Aonde Pa Está tipo Eu não sei Eu não sei Como é que Esta música Não foi mais Para as tendências Etc Porque lá está Não é um beat Que Que vai passar Muito na escoteca Loco Contigo Estão a ver Isto aqui É tipo Ei É É É Boa A música Tipo Esta música Aqui Vocês nem precisam de letra I put you on the chocolate Ehehehe Com a phone When you hold me Ei mamacita Esta aqui próxima Temos Young Take Bad 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 Com Lil Baby Epá Eu acho que está Está muito fixe O beat Ok Esta próxima Que teremos aqui É basicamente Paul G Featuring Lil Tj Ok Que é pop out Epá Esta música é tipo É popular Foi tipo Passando nas tendências Mas eu acho que está Muito fixe Tipo a parte Do beat Ok Mas é muito fixe o beat Bem E agora preparem-se Porque agora vai tipo Ser trap pesado Ok Tipo trap Hip hop Mesmo pesado Portanto Baixem lá as vossas colunas Tenham calma Porque eu Quando passo isto Nas minhas colunas Tem de ter algum cuidado Porque isto aqui A nível do bass É realmente Life is short Ah Seguir mais Do slumped god Ok É fucking demonheca Esta música Ok É tipo Tipo explode ali Talvez no moço Buffer E também no carro Ok Esta é a brisa da ler Live show Mini do Eeeeee Parece que não precisa Boa da letra Mas sei qual é boa a música Tem som com esta música Não é bem igual A original Original Ok Das próximas É sinceramente Das mais agressivas Literalmente Ok Das mesmo Das mais agressivas Que eu já fucking ouvi Ok Lily Asti Mickey Se não me engano É com um offset Não está aqui escrito Mas acho que é com um offset Este é Este beat é tipo Algo de Pesado Ok É pesado Tipo mais de 150 quilos Ok A deep É pesado Outra música Porque também é bastante pesado E é bastante agressiva Offset Se não me engano É offset Ya Rico Rico Flaredrip Ok O beat também é monstruoso É É qualquer coisa de Ai a menina Está tipo No modo dance Querem ver Tipo no modo bass Eu vou pôr no modo bass Um Dois Nesta parte Nesta parte Outra vez A minha porta Está tipo A tremendo Eu não disse no início Mas tipo Estas músicas Todas que eu estou a meter Aqui neste vídeo Obviamente Vocês têm que Tipo Não podem ouvir Com aquelas duas colunas Desculpem No vosso portátil Vocês não vão sentir Assim Ou no vosso carro Ou no Não é Ou tipo Ou tipo Numas colunas 5.1 Ou numa grande Não é Tente em smoofer Ok Outra música É bastante agressiva Tenham cuidado Quando vocês ponham Esta música Nas vossas colunas Com o smoofer Ski mess Do slumby god Food Fungus É tipo Qualquer coisa Ok Qualquer coisa De agressivo Mas não precisa da letra Ok Vou pôr o compasso Pode ser 1 2 E Desculpem Se vocês estragarem As vossas colunas Depois deste vídeo Eu não me responsabilizo Ok Mais uma música Fucking agressiva Smokepurps Key mask Epá Não tem muito Que dizer Tipo No fundo Está em mod 10 Tem aquelas pausas Do beat Não é? Do bass E acho que está Tipo Bem feito Smokepurps Smokepurps Don't nut Don't disturb Basicamente Epá Esta música Também é super agressiva Tipo Oh A minha porta A minha porta Está a sofrer Está tipo A virar Para a próxima Smokepurps Audi Epá Esta música também é Beada boa É tipo É agressiva Literalmente O beat Se vocês já ouviram Isto é mais pico Que outra coisa Mas este é tipo Um É um bass Mesmo mais Né? Então se tiveram ali A pôr no programa Aquela merda Com efeitos Mesmo Fodidos Faz mesmo BOOM Isto não está no modo bass não Posso pôr? Oh shit Deu E agora Para acabar Pessoal K-Tip Ichima Eu acho que é das Músicas Primeiras músicas Que eu vi coreanas E que eu disse Dime Esta merda está boa Ok Mas lá está Eu não conheço muito Portanto Só vimos esta Tipo E conheço muito pouco Ichima Toda a gente conhece esta cena Mas É bué da boa Começa com este beat Começa Ok Ok Hey Isto é um remake Obra muito Esta música Que é tipo Um remix E tem tipo É guys Literalmente E ainda foi feito Mais um remix Se não me engano Não é Tipo Dime Ok pessoal Espero que tenham gostado E espero que eu não tenha Partido as vossas colunas Desculpem Mas já Basicamente São estas as músicas Obviamente As primeiras são de 2019 Estas já são mais antigas Mas é das minhas músicas E que eu tenho na playlist Do Spotify Mais tipo Agressivas E mais cenas Eu vou lá Sempre adicionando Músicas E cenas novas Sempre com isso Uma cena bacana E tudo isso aqui Passo lá Para a minha Para a minha Playlist Espero que tenham gostado Deixem os vossos likes Digam aí a vossa opinião Digam aí Beats E músicas Que sejam mesmo bacanas Mesmo Agressivas E cenas Estão igual Como estas músicas Que vocês já ouviram Neste vídeo Ok Se vocês quiserem Deixar o comentário Podem deixar Não se esqueçam De subscrever o canal Estamos aí na reta Dos 12 mil subscritores Bora lá Precisamos Let's go É subscrever o canal Partilhar Let's go Eu tento trazer aqui Este vídeo Que é tipo Meio diferente Do que eu trago Let's go Vejam as live streams No delay.tv Está aqui inscrito Também E é isso Vamos no próximo vídeo E tchau Tchau